Rádio Globo ETA Rádio Globo AM Transmitindo em 820 kg Na banda de amplitude modulada Com 10.000 watts de potência Desde seus estúdios Na avenida México e López Mateus Em Guadalajara Rádio Globo A maior goleada da Copa Ainda encontro A fórmula do amor Ainda encontro A fórmula do amor Mantenha um passo Alguém me vê Nada acontece Não sei porquê Se eu não perdi nenhum detalhe Onde foi Errei Ainda encontro Globo Rádio Globo